E aí galera, vamos fazer igual gato! Vem comigo, sanfoneiro! Amor, decide a sua vida, decide o que você quer Ou me namora ou cai fora, pois eu tenho quem me quer Já decidi que eu quero só você, mas se você me negar eu vou fazer o quê? Vamos fazer igual gato, começar em cima do mundo, terminar no meio do mar Tovai, honra, solta, ô testa, sai de cima do muro, para de negar o seu amor Vamos fazer igual gato, começar em cima do mundo, terminar no meio do mar Tovai, honra, solta, ô testa, sai de cima do muro, para de negar o seu amor Vem! Sai de cima do muro Amor, decide a sua vida, decide o que você quer Ou me namora ou cai fora, pois eu tenho quem me quer Já decidi que eu quero só você, mas se você me negar eu vou fazer o quê? Vamos fazer igual gato, começar em cima do muro, terminar no meio do mar Tovai, honra, solta, ô testa, sai de cima do muro, para de negar o seu amor Vamos fazer! Começar em cima do muro, o quê? Para de negar o seu amor Vamos fazer igual gato, começar em cima do muro, terminar no meio do mar Tovai, honra, solta, ô testa, sai de cima do muro, para de negar o seu amor Sai de cima do muro, filho! Sai de cima do muro, filho!